Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e é direto a 25 mil imigrantes sem visto de residência à espera de uma vaga no CEF. Sobre esse assunto, nós vamos caminhar aqui por Portimão para comentar sobre várias implicações desse problema que é recorrente, que as pessoas estão passando dois anos para conseguir obter o título de residência e que eu vou dar algumas dicas para que você possa tentar não cair nesse problema, tá bom? Então vem comigo, logo depois da vinheta. Começando aqui na praça, 25 de abril, 25 de abril é uma data bem emblemática que houve uma revolução lá na década de 70 e esse bairro aqui, esse pedacinho é um canto que estamos numa interseção entre a encosta da Marina, para lá, e temos a Vila Rosa, logo atrás. Deixa eu virar um pouquinho para lá. Você que não sabe onde está, você está no canal do Cabeludo em Portugal, composto por mim, Henrique Uchoa, pela minha digníssima esposa, a Comandante Thay, e pela nossa pequena M de 8 anos. Contamos sobre as nossas experiências já vividas em Viseu e agora aqui em Portimão já há quase dois anos. Bem, vou seguindo com vocês, passeando pelas ruas de Portimão e mostrando um pouco da dinâmica da cidade e comentando várias, várias coisas sobre essa questão do SEF não ter vagas e que isso implica. Implica até para quem vem como familiar de uma pessoa que veio com visto, né? Com visto de 7, como eu vim. Vou contar a minha experiência de como foi, porque as meninas, minha esposa e minha filha, elas não vieram com visto, elas tiveram que ser reagrupadas por mim. E lá naquela época, 4 anos e pouco atrás, já tivemos problemas 3 meses depois para reagrupá-las e agora, então, o problema continua e se agravando. Vamos lá. Aqui, na minha direita, é uma escola. Aí tem o secundário, né? O Eto Antônio Aleixo. E mais à frente, no mesmo quarteirão, temos o EB3. Isso, provavelmente, onde a M terá que passar alguns anos, porque o EB3, ele vai pegar... Ali é EB2 e EB3. Ela vai fazer quinto e sexto ano, que é o EB2. Aqui. Ela vai fazer, depois, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, no EB3, que fica na esquina de lá. E para cá, vai ficar o... Fica, né? O secundário. Então, isso é uma escola. Então, você tem que dar uma olhada. Já mostrei aí no mapa onde nós estamos começando esse vídeo e vocês vão ter que ver. Vamos lá ao Jabá. Passagem aérea com a comandante Tai, a minha digníssima esposa. Tenho que explicar às vezes para as pessoas. É comandante porque ele é piloto de avião. E nós, na aviação, eu trabalhei um bom tempo no Departamento de Aviação Civil, na Agência Nacional de Aviação Civil, né? Eu sou aposentado da Força Aérea. E comandante se trata por comando, comandante, pilotos, né? Fala comandante, fala comando e, assim, é um jargão do meio aeronáutico. E nós resolvemos, assim, tratar e ela me tratar de cabeludo, né? Vamos lá. Então, passagem aérea com a comandante Tai. Está aí. A empresa é nossa. E você que quer vir morar em Portugal já com seu imóvel, me procura, compra e venda de imóveis. Eu vou ajudá-lo a encontrar o imóvel que você planeja ou, então, a vender o seu imóvel. Vamos lá. O Jabá acabou. Muitos não sabem o que é manifestação de interesse. Deixa eu explicar. A pessoa entra no país sem visto, né? Como turista. E ela decide ficar. E aí, por... Arruma um trabalho. Ou mesmo desenvolve um trabalho autônomo. E ela faz a abertura de uma atividade, né? Ou ela, então, está trabalhando por conta própria, por conta de outra, hein? E já dá o direito para ela fazer um procedimento chamado manifestação de interesse. Juntados os documentos, ela pega e dá a entrada no serviço de estrangeiros e fronteira para pedir a autorização de residência. Então, essa manifestação é enviada... São enviados os documentos para lá. E lá são analisados até o dia que eles aceitam a sua manifestação de interesse. E aí, você agora tem que tentar fazer a marcação junto ao SEF para levar presencialmente esses documentos, serem novamente conferidos e, nessa conferência, ser concedido o título de autorização de residência. A autorização de residência que vai ser materializada numa carteirinha de plástico chamada título de residência, né? Seria como se fosse uma identificação. Aí, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Demorando dois anos até que você consiga esta data. A data para agendamento do SEF, dois anos. E por que isso ocorre, meu bilhão? Só vou explicar mais para frente, mas vamos, então, falar de tudo isso, tentar mostrar um pouco dessa matéria. pegando aqui a minha colinha, que não está com essa memória toda, né? Então, isso aqui é Vila Rosa, tá? Então, vocês olhem aqui, Vila Rosa é um lugar que tem bastante prédio. Isso aqui está pertíssimo da praia, como eu vou mostrar aí para vocês. Vocês estão vendo, é muito perto. Temos alguns imóveis à venda por aqui, né? De todas as tipologias, T1, T2, T3. É um lugar que eu moraria tranquilamente. Tranquilamente. Muito tranquilo. Vocês veem aí, a rua sem saída. É um espaço bem tranquilo. Mesmo no verão, não há tumulto. Tem bastante turistas aí em vários apartamentos, como em qualquer lugar. Mas, mesmo assim, eu não vejo nada que possa desabonar e desagradar. Você vai estar muito bem localizado, se escolher uma região dessa aqui para morar. Vamos ali. Vamos por aqui. Depois eu sigo outro caminho e vou continuar aqui na Vila Rosa. Deixa eu ler aqui a minha colinha. Há milhares de imigrantes que têm sua vida no limbo. É limbo a melhor frase, a melhor palavra que eu encontro. No limbo. É a pessoa que não está nem com título e nem está tão irregular assim, porque ela já deu entrada na manifestação e o órgão público aqui não conseguiu dar conta do volume. Mas vamos lá falar sobre essas soluções que estão vindo por aí. Estão no limbo devido aos atrasos de serviços estrangeiros e fronteiras. Só trabalhadores que entregaram a manifestação de interesse e que ainda esperam pela chamada para entrevista que lhes permitirá obter autorização de residência são 25 mil. O prazo de espera média está em dois anos. Gente, quando eu, lá atrás, vim com o visto, e vir com o visto é a melhor solução de todas que você possa imaginar. Você vem empreender, vem com o visto, você é um fotógrafo, você quer abrir um café, você quer montar um tipo de empresa que você já tem, já domina, já tem expertise. Visto D2, empreendedor. Porque você já vem com um agendamento, quando tem com o visto de empreendedor, visto D7 e tal, e você já entra, não vai passar esses dois anos do que, ah, não, eu vou assim mesmo e lá eu me regularizo. Não faça isso. Estive inscrito, que tinha condições de tirar o D7, aposentados públicos federais, e veio, ah, vai demorar muito, vindo, ele voltou ao Brasil, siga o conselho. E está tirando o visto D7 dele e vindo para cá, porque é dois anos de espera, gente, vocês não conseguem uma série, uma série de coisas que eu vou discorrer aqui, que se impacta por não ter o título de residência, tá? E o impacto é grande, o impacto é grande na vida, na sua vida e na vida da sua família. Você vai ver pelos relatos aqui da matéria, que foi uma matéria que saiu no Jornal de Notícias do dia 22 de outubro, e hoje, até complementando, hoje, 23 de outubro, dia do aviador. Parabéns a todos os aviadores, parabéns a minha digníssima comandante Thay, que você vai voltar a voar o seu próprio avião. Com certeza, esse é um objetivo a ser cumprido. Vamos, filhos altivos dos ares, nosso povo, o sábado, o sábado, o sábado. Olheu. O sábado, o sábado, o sábado, o sábado. Vamos lá, aqui eles ainda falam mais que o envio dos documentos para manifestação de interesse é fácil. É extremamente fácil, como eu falei. Junto, comprovante que você está trabalhando com contrato ou através de recibos verdes, que seria um recibo de profissional autônomo para quem está assistindo o Brasil, com algumas coisinhas mais e manda para o SEF. Depois você vai ter que comprovar que aquilo mesmo é verídico, né? Mas vamos lá. O problema vem depois, com a análise dos mesmos e os ajudamentos das entrevistas, que estão demorando dois. anos para você conseguir uma vaga. E não só para o pessoal que vem com a manifestação, gente. Então vamos lá. Há relatos de pessoas que ligam mais de 5 mil vezes recorrendo a aplicações. Eu mesmo já recorri a essas aplicações que, se eu não me engano, é calme ou algo assim, que você tem que colocar no celular e deixar ele rediscando, 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 até conseguir ser atendido pela musiquinha. E depois, quem sabe, por uma atendente, né? Então é complicado. É complicado. Só quem passou por isso sabe como é que é o transtorno. E quando a pessoa chega e é atendida por alguém, não há vaga. Não há vaga. Já lá em 2018, eu planejei vir para cá durante três anos. Vamos mostrar aqui um pouquinho mais da Vila Rosa. E naquela época, Viseu era um dos lugares que estava atendendo rápido. Por quê? Porque naquela época o CEF funcionava da seguinte forma. Você pegava e só podia fazer o agendamento próximo onde você morava. Então, no CEF de Viseu, em Viseu era muito tranquilo, porque às vezes tinha relatos, já planejei, repito, três anos antes, relatos de pessoas que marcaram para a semana seguinte, né? Chegava em Viseu, semana seguinte estava no agendamento do CEF, beleza. Um pouco antes de eu vir para Portugal, isso mudou. Isso abriu o agendamento para qualquer unidade do CEF. Bem, com uma exceção que eu vou contar. Para qualquer unidade do CEF. Nessas unidades do CEF, você morava em Lisboa, podia fazer lá em Viseu. Onde tivesse vaga, você dizia, só tem vaga para tal canto, eu quero. Tanto que foi assim, já passou a ser assim quando eu cheguei, que o reagrupamento das meninas foram feitos na Ilha da Madeira. Papai disse, é bom demais, né? E fomos à Ilha da Madeira, não foi nem um gasto tão grande, mas 42 euros a passagem de ida e volta, estava bem dentro ainda do nosso orçamento, beleza. Mas foram três meses depois de que nós chegamos aqui. Foi em novembro, nós chegamos em agosto, em novembro que foi feito esse reagrupamento, para você ver. Mas aquela época estava numa transição, por exemplo, quando eu fui na... aí eu fui à guarda, o guarda é um município vizinho, a Viseu, que tem uma delegação do CEF. Quando eu cheguei na guarda, ninguém, ninguém, ninguém para ser atendido. Não, só se eu morasse aqui. Sim, mas eu não estou atendendo ninguém, não tem ninguém aqui. Não, não posso atender. Aí só a guarda que tinha um serviço, assim, digamos, de exceção, porque eles não estavam atendendo ninguém do país inteiro. Estavam trabalhando muito pouco, porque tem muito menos imigrantes lá do que tinha em outros lugares. Bem, então isso hoje agravou-se muito, 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 muito. Imagina naquela época, eu demorei 52 dias para conseguir o meu agendamento, a data para levar meus documentos e pegar meu título. As meninas demoraram quase três meses e hoje, porra, hoje está muito pior. Hoje está muito pior. Eu acho muito bacana esses prédios aqui. Eles ficam ali numa encosta que eu vou mostrar para vocês, eu devo passar ainda lá. É muito interessante. Então, é muito complicado, é muito complicado esse negócio do CEF. Ainda existe, não sei quem tem o título de residência e venceu. Por ventura, ele venceu. Nessa que ele venceu, você estava conseguindo fazer a renovação automática. E nessa renovação automática, como foi o meu caso, como foi o caso da TAI e não foi o da EME, conseguimos fazer a renovação automática. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, só que de um tempo para cá não está se fazendo, não tem vaga para a renovação automática, não está liberando. Isso foi muito, muito complicado para as pessoas. Que tem um relato de um cidadão aqui, que já mora há cinco anos legalmente. O visto, o título de residência caducou, tem que renovar. Você faz agora, hoje em dia, a renovação a primeira por dois anos, a segunda por três, né? Na minha época era um e dois, agora já mudou. E tem até um apartamento para vender aqui nesse prédio. Interessante, é um apartamento muito bom. Por sinal, as pessoas querem saber preço, vamos lá, esse apartamento aqui está de 215 mil. Mas é um prédio muito, muito bom. Lá de baixo vocês vão ter uma noção de como é. Então, o rapaz está querendo renovar o título dele para poder viajar ao Brasil por questões de parente doente de 92 anos, numa doença já muito grave. E que ele está sem o título, receio de sair, não poder entrar porque o título está vencido. Mas ao fazer uma carta para o SEF, algumas coisas assim, às vezes funcionam, tá? Não é também ferro e fogo. Às vezes, dependendo de quem pegar o seu e-mail, sua carta, vai liberar. Para que você faça uma viagem dessa emergencial. Porque a culpa não é da pessoa, a culpa é do sistema que não funciona. O sistema está sob gargalo. Eu vou repetir aqui, uma coisa que eu falei num vídeo lá atrás, tomei porrada para tudo que é lá, da maioria dos portugueses, a porrada de portugueses, né? É o seguinte, a Assembleia da República já votou no ano passado a extinção do SEF. Não é extinção do SEF que o SEF vai acabar. É do modelo de gestão do SEF. Separar a polícia de fronteiras da questão burocrática, né? Então, a questão burocrática vai passar para o projeto, o que foi aprovado na Assembleia da República, que no governo insiste em não colocar em prática, é que a parte burocrática que mexe com o visto, que mexe com isso tudo, passaria para o IRM. E a parte de polícia de fronteiras continuaria com uma polícia, outra estrutura policial aqui, fazendo controle de fronteiras. E deve ser, né? Lógico que tem que ter. Mas a burocrática... Por quê, portugueses? Sabe quantas delegações do SEF nós temos no país? Menos de 40. Só que aqui no Algarve são 4 delegações e temos 16 municípios. E o IRM, se assim assumir, são 308 municípios e cada município tem o IRM, onde você tira o seu cartão cidadão, onde você tira passaporte e tal. Então, a estrutura passaria para o IRM. E isso talvez desafogaria. Num primeiro instante, ah, não tem funcionários suficientes. Sim, mas aí ia se adequando conforme a necessidade de cada IRM. Precisa de mais um funcionário, dois funcionários, aí mudaria. Bem, essa é a mudança que a lei prevê. A lei não prevê acabar com o SEF e não ter mais. Simplesmente virar uma bagunça, onde todos entram de qualquer forma. Não é isso que está previsto na lei. Vamos lá. Aqui ainda pontua alguma coisa. Anos, aqui é o caso desse rapaz, ó. Anos e anos a trabalhar, a pagar o IRS, segurança social e respeitar as leis. Só queria ter renovado o pedaço de plástico que, em falta, deixa a vida suspensa. Contactado pelo Jornal de Notícias, o SEF não se manifestou. Eu sei que o SEF não tem estrutura para aguentar todo esse monte de imigrantes. Que de uns oito anos para cá vieram só crescendo. Então, está vendo aqui o que eu falei? O prédio que... Deixa eu ver se eu vou lá para o outro lado para mostrar melhor para vocês. Para atravessar. Cuidado aí. Abeludo. Então, essa aqui. Esse lado de cá se chama Encosta da Marina. Aqui também há uma mistura de Encosta da Marina com Vila Rosa. Está vendo? São uns prédios bem interessantes. Bem legais. E muito, muito, muito perto da praia. A praia está logo ali na frente. Vou tentar localizar para vocês no mapa. E esse canto todo de cá, que tem vários prédios. Vamos ver se vai ser o caminho que eu vou seguir. É a Encosta da Marina. Então, é uma situação de desigualdade de direitos, segundo a matéria. Porque o que isso implica, gente? Que frescura de vocês? Ah, tá. Espera. Entrou aí como turista. Mas o maior impacto é no acesso à saúde. Porque você não consegue ter o número de utente. Você consegue atendimento. Aqui existe uma co-participação do governo. Quando você está pagando segurança social, porque você está trabalhando. Seja com contrato. Seja com manifestação. Você vai pagar a segurança social. E o governo tem uma co-participação nos exames. Ficam mais baratos. Há uma série de outras coisas que ajudam, né? A pessoa não tem direito a exame barato. A pessoa não tem direito a remédio barato. Porque o médico não tem como passar a receita. Porque você não tem... Ele passa a receita, mas não cadastrado no Sistema Nacional de Saúde. Para que você possa ter esses benefícios de pagar menos. Ah, é muito menos. É muito menos. Por exemplo, eu fiz um exame de... Estava com arritmia cardíaca lá no ano de 2018. E 18 mesmo. Dezembro de 2018. E eu fiz um holter. Eu andei com um holter. E também fiz um ecocardiograma. Parará, parará. Foram 17 euros. E se eu fosse fazer 100 com a participação, seriam 80 euros. Bem, é uma diferença substancial, né? Então, você não consegue um número de segurança social, um NIS, né? Isso por desconhecimento de vários profissionais aí. Não querem dar. E os imigrantes poder ter NIS na hora. Essas coisas. Repito. Esses apartamentos que tem naquela rua lá. Que parecem ser pequenininhos quando você vira para cá, na encosta, né? Eles têm uma estrutura bem grande. Ó. Muito bonitos, né? Muito bonitos. Bem interessantes. Vamos lá. O que mais eu posso pontuar para vocês aqui da minha colinha? Opa. Para lá, Carlos Henrique. Para lá. O... 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 A pessoa, uma contabilista, que tentou ligar para fazer o seu reagrupamento. E... Das 7 da manhã às 8 horas da noite. Porque ano... Semana passada foram abertas várias vagas para a questão do reagrupamento. Tá? Acho que foram 14 mil vagas para o reagrupamento. Porque você vem com a sua esposa. Você é o detentor do visto. No caso, eu era o detentor do visto 17. Eu, hoje em dia, até tem agendamento já prévio, né? Quando você recebe o visto colado no seu passaporte. Já tem um código. Você entra. Você já recebe a data que você está agendado. Beleza. Mas os seus familiares, não. Vai depender do seu visto para poder fazer o reagrupamento familiar. Tá? E aí é que... Aí é que está o problema. Vai chegar a 6, 7, 8 meses para você conseguir reagrupar a sua esposa, o seu filho. É... Em uma certa situação. Filho, menor. Tá? E o que eu aconselho? Procurem o CLAIM. Centro Local de Apoio Imigrante. Ou o KINAI. Que é o Centro Nacional de Apoio Imigrante. Tá? Em Lisboa tem o KINAI. É... Várias outras cidades tem o CLAIM. Porque eles vão poder ajudar nessa questão de você fazer o seu agendamento. Porque a criança está passando por uma privação de uma série de coisas. E criança aqui tem um tratamento bem diferenciado, né? É... É bem interessante. Então isso vai poder te ajudar. Tá? KINAI e CLAIM. Ou mesmo você entrar com o advogado para que ele... É... Coloque algum tipo de documento para lhe ajudar nisso e acelerar esse processo. Porque isso é um problema estritamente do governo. O governo não tem estrutura. Criou lei que permita que venha imigrante. E que isso não pode deixar uma criança em situação de vulnerabilidade. Ah, peraí. Que o governo implemente taxas maiores para poder pagar esse custo, né? Ah, o título hoje para brasileiros, para CPLP, né? Ele custa mais barato do que para outros estrangeiros. Então custa 50 euros o título para outros estrangeiros. Chega a custar, se não me engano, 300 euros. É... Para esse mesmo título. Por não ser integrante de países... É... Da comunidade... Comunidade de países de língua portuguesa. Então, que mude isso, quer pagar mais, porque a maioria é brasileiro, sei lá, vai pagar 100 euros. Sei lá, vem quem quer, entendeu? Se passar para 100 e ele achar que deve aumentar para botar uma estrutura maior de funcionários, que aumente essas taxas. E quem quiser que venha, quem não quiser não venha. E está tudo certo. Tenho certeza que não vai ser isso que vai diminuir. Vai diminuir. Eu não vou entrar ali na encosta da Marina, porque eu vou deixar para um outro vídeo, né? Esse vídeo já está extenso demais. E vou demonstrar para vocês mais alguma coisa. Vocês estão vendo ali ao fundo. Deixa eu... Vou dar um zoom aí. Até o da Rocha ali já é a primeira linha da praia. Então, até o da Rocha e até o Júpiter. Então está puxando o zoom na edição. E, ou seja, para vocês sentirem que isso aqui está extremamente próximo. Passando por aqui, por esse espaço, você consegue chegar até lá, a praia. Então, gente, porra, o CEF, governo, cumpre o que a Assembleia da República já determinou e que por duas ou três vezes já foi adiado, essa implementação, essa separação, para tentar amenizar a situação e pulverizar esse serviço pelos IRNs do país afora, para que a pessoa não passe esse sufoco e possa trabalhar. Porque tem muitas empresas que não contratam só com a manifestação. Só contratam com título. Tivemos exemplos disso. Aí tem época que eles têm que folgar, afrouxar um pouquinho essas exigências. Tem época que eles apertam mais. E eu vi isso acontecer lá na PSA, na fábrica da Peugeot. Lá em Mangualde. Que eram épocas com manifestação, épocas só com título de residência. E extremamente complicado. Título de residência 2 demorando. Ah, não posso trabalhar na fábrica. Trabalhar em outros serviços que aceitem manifestação. Aqui embaixo, manifestação aceita quase todo mundo, sabe? Porque a falta de mão de obra daqui é tão grande, se ficar criando empecilhos tão ferrados. Bem, então, meus amigos, muito obrigado. Peço desculpa pelo vídeo longo. Eu tentei passar o máximo de informações. Eu não vou poder deixar o link do jornal, que isso é claro, porque eu não tenho assinatura do mesmo. Eu comprei o jornal, tirei algumas fotos para pôr aí para vocês. E deixe o like, compartilhe, comente, comente, comente. Isso ajuda bastante o canal. E até a próxima. Muito obrigado.